Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais esse ultra mega vídeo que eu preparei para vocês sobre moedas de 10 centavos do real, vou fazer um pente fino balanço geral sobre essas moedas de 10 centavos da segunda família. E com certeza você vai ter uma dessas moedas aí valiosas de 10 centavos na sua casa, de repente você até nem sabe, mas pode ter, vai mexer na bolsa, no bolso, na carteira, lá no fundo das gavidas, eu sei que tem moedas de 10 centavos, descarta tudo para o decanto da tua casa. Hoje em dia eu acho na rua, a gente vai domingo assim, você está jogando moedas de 10 centavos fora, e às vezes joga moeda boa, falta de conhecimento, esse é o problema, falta de conhecimento, depois o pessoal vem para cá reclamando, não acho, essas moedas, isso é mentira, isso não existe, não existe, aqui mesmo já tem, se parar para observar, você que é bom observador, já vê detalhes nessa moeda aqui, nessas duas aqui de cara, vou botar outra aqui, deixa eu ver se eu acho outra aqui, deixa eu ver, o que é que tem nessa moeda aqui, aqui, outra aqui também, vou botar logo mais uma aqui, três detalhes nessas moedas aqui, enquanto eu vou falando, você pega uma moeda sua normal, botei bem de pertinho, que é assim que você deve bater um vídeo, bater uma foto, fazer um vídeo, para mostrar suas moedas nas redes sociais, ou para alguém que você deseja vender, ou para mostrar no mercado X, no mercado livre, entendeu? Então, tem que saber, manipular a câmera, puxa, bota bem de pertinho para ver os detalhes, vou deixar aqui e vou falando, deixa eu tagarelar um pouco com vocês aqui, bate-papo, então, valores incríveis, a respeito dessas moedas de 10 centavos, erros incríveis, eu não vou mostrar um não, vou mostrar um monte, não sei se vai chegar a 10, não contei, eu faço tudo assim, sem montagem, começo na hora, na hora vou abrir um catálogo, jogo aqui na mesa, jogo as moedas e começo a falar com vocês aqui, tá? Então, a única coisa que eu peço para vocês, que não deixe daquele like, aquele joinha, isso é muito importante para todos nós, criadores de conteúdo, principalmente do nicho numismático, que anda meio carente em Brasil afora, a gente precisa da ajuda de vocês para fortalecer essa numismática, todo mundo aí batalhador, todo mundo investe, todo mundo compra moeda, não é de dizer, ah, vocês não compram, claro que compram, todo criador de conteúdo do nicho de numismática, claro que compra moeda, compra catálogo, compra algo, certo? A gente investe, não tem como, você não consegue fazer vídeo, vem aqui, passa o conhecimento e passa a visão, claro, moeda igual loteria, nem todas tem valor, nem todas são compráveis, até o próprio colecionador, ele não sai comprando um quilo de moeda, ele compra uma moeda que ele deseja, conforme eu vou mostrar aqui, se você tiver uma dessas moedas, você pode estar aí nas redes sociais, vai aparecer colecionador que vai querer ser moeda, às vezes eu mostro moedas aqui, estou nem vendendo, eu não sou vendedor de moeda não, também não sou comprador, eu compro quando existe uma necessidade para fazer vídeo, também não sou nem colecionador, sou professor de numismática, ex-professor de geografia, se o colecionador tiver um defeito raro, interessado para o colecionador, ele vai estar em contato com você, mediante a sua apresentação, a sua propaganda, o seu anúncio que você fizer, é igual os eletrodomésticos, as grandes empresas aí, que faz televisão, geladeira, o que for, vende como? Faz vídeo, bota na televisão, bota nas redes sociais, bota no YouTube, aí você vê, de acordo com a sua necessidade, o seu bolso, você vai lá e compra, já viu alguma loja indo na tua casa, levando um montão de geladeira, televisão, não sei o que, as lojas não fazem isso, vai na tua casa, o cara quer vender bicicleta, para o carro na tua casa, leva 200 bicicletas para você escolher, não é assim, não diz mais que a moeda é a mesma coisa, quem é dono do produto, da mercadoria, você tem que fazer o anúncio, tá? Mostrando o catálogo, primeiro a quantidade de tiragem dessas moedas, primeiro a quantidade de tiragem dessas moedas, já viu aqui, já descobriu os erros? Então aqui, mais uma vez, isso aqui, batida dupla, essa aqui, tá vendo esse peito, no peito de Pedro I, é a moeda PPP, tá vendo? Esse aqui já não tem, só tem nessa moeda desse ano aqui, esse aqui já tem um cunho quebrado aqui, sobra de metal, muitos falam que é sobra de material, e aqui ó, aqui atrás é a moeda mais rara da série, moeda de 1999, botei aqui, porque é a moeda mais rara da série, tá? A moeda mais rara, em condições normais, é a moeda mais valiosa, a moeda que falta na coleção de muita gente, eu já vou mostrar isso de cara, a quantidade de tiragem, quer ver? Falei investimento aqui ó, catálogo 2023, não é catálogo velho não, a terceira edição, é o último catálogo aí do grande mestre dos erros, Edil Gomes e Lucimar Bueno, então tá aqui ó, moeda de 98 até 2022, tá? Quantidade de tiragem de todas elas, vocês vão ver aqui que é de 1999, é a mais rara, 9.620.000 peças, depois tem a de 2000, o resto é tudo acima de 100 milhões, não tem mais nenhuma abaixo de 100 milhões, tiragem alta, então pra você guardar, moeda normal é de 99 e 2000, e olha só os valores dessas moedas, a de 99 já vale, mesmo bem circulada, MZC 15 reais, Soberba 150, Flor de Cunho 350, agora imagine só, imagine só, quando eu falo aí 35 mil, isso aqui ó, sachê de moeda, quem comprou um sachê de moeda naquela época, 100 moedinhas de 10 centavos, 10 mil reais, 10 reais, hoje o sachê desse aqui ó, assim, 100 moedinhas de 10 centavos, tá valendo aí 35 mil reais, tem colecionador de sachê pra isso aí gente, 35 mil reais, 350 cada uma, e é de 2000 ó, 20 mil, sachê, tá? Então, quem tiver, moedas novinhas aí, de 99 e 2000, se deu bem, se deu bem, muito bem, moedas reverso horizontal, os valores, vale em média aí 60, 70 reais, mas a de 99, 110 reais é de 99, reverso invertido, a mais valiosa é de 99, já vale aí em torno de 110, varia muito, dependendo da quantidade tirar, de 99 não teve, reverso invertido, nem a de 2000, tá? Então, vale em média aí, 100, 110 reais, já de 98, a mais valiosa vale 140, esse catálogo, pode ver que nos outros catálogos não tem essa novidade, nem o primeiro, nem o segundo edição, nem catálogo nenhum, moeda inclinada de 10 centavos, já valendo as 65 reais, né? Agregando 65 reais, na moeda inclinada, tá vendo? De 99, ano gente, não esquece de botar o like lá no canal, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, aí pra receber as notificações de todos os vídeos, e pra vocês, ó, PPPP aqui, ó, ponto no peito de Pedro I, 50 reais, moedinha aqui do ano de 2003, ó, deu pra ver? Chega bem de pertinho, aqui, ó, chamado cunho, é ó, entupido, né? 40, 40 reais em média, de 2005, 2008, 2013, 2014, deixa eu mostrar bem de pertinho, aí vocês puxam aí na lupa a moeda de vocês, e unifacial, só o, o anverso, só o reverso, sem o anverso, vale em média 200 reais, uma moeda dessa, da espada dupla, amplia aí, vale em média de 2008, vale em média 30 reais, agrega 30 reais na moeda, tem a batida dupla, presta atenção, batida dupla, e o Brasil duplicado, tá? Então tem diferença, a batida dupla, né? Vale em média 35 reais, e o deslocado, vale em média 85, tem duas aqui, essa aqui vale 75, em 2012 vale 75, essa outra aqui vale 85, tá? Do ano 2000 é mais valiosa, então mais uma vez aqui, batida dupla, essa que eu mostrei que eu tenho, e essa aqui, Brasil deslocado, é mais valiosa, isso aqui vale 35, isso aqui vale 85, cunho quebrado, moeda da capa, que tem a capa, moeda aqui da capa, 10 centavos, sobra de material aqui, ó, que trincado também, essa moeda vale, moeda de 2002, de 2002 vale 250 reais, tá? Aqui, ó, sobra de material, tem aqui, tem aqui, tá? A moeda frisada, toda marcada, de 2010, 400 reais, tá vendo? Os frisos aí passam a parar aqui, cruzando por trás do cavalo, moedas, meia lua, o bonezão, tá? É o nível 1, nível 2, esse aqui é nível 1, esse aqui é nível 3, em média de 150, 250 reais, aqui, ó, deu pra ver? Já aumenta, nível 1, a distância de 5 a 15%, nível 2, de 16 a 40%, que é esse aqui, e nível 3, acima de 40%, então nível 2, 250 a 450 reais, só parece muito mal o cavalo aqui, o número 1 aqui, vale em média 850 reais. Pessoal, missão cumprida, tá aí, ó, vários defeitos, sobre as moedas de 10 centavos, quantidade de tiragem, valores, tudo que eu me comprometi a falar no início do vídeo, tá aí pra vocês de bandeja, obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo episódio, e por favor, compartilhe esse vídeo, gente, compartilhe o máximo que vocês puderem, pra ajudar o amigo aqui, pra dar aquele fortalecimento, valeu? Beijo no coração de todos.